Veja nesta edição o que fazer quando acontecem acidentes domésticos. Nova lei nacional prevê que animais no entorno de aeroportos poderão ser abatidos. E lei municipal de Belém proíbe circulação de animais e bicicletas nas praças em horários determinados. Novo plano de desenvolvimento industrial será implantado na Amazônia. Alguns cuidados necessários na hora de tratar os cabelos. Interno das casas penais do Pará são premiados em concurso de pintura. E a Escola Amada e Celeste em Belém promove gincana solidária. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 24 de outubro, já está no ar. Iniciamos o Jornal de hoje ajudando você a agir de forma correta diante de acidentes domésticos. Mesmo sendo comuns, muita gente não sabe o que fazer em caso de um incêndio ou de uma queda, por exemplo. Veja nesta reportagem o que é possível fazer antes da chegada do atendimento médico de urgência. Acidentes domésticos podem ser evitados com ações simples. Principalmente no caso de queda, se a pessoa tiver idosos em casa, ter o ambiente adequado, cuidado com tapetes. O piso deve ser adequado, antiderrapante. As crianças, a criança tem que ser vigilância, não deixar objetos ou uma cadeira próxima onde ela possa escalar ou subir. E ficar sempre vigilante. O idoso realmente é ter o espaço adequado, questão do tapete, o banheiro, ter o apoio para ele se apoiar, o piso antiderrapante. Ainda assim, acidentes domésticos acontecem com frequência e os mais comuns são... Queda, principalmente de idosos e criança. Ou queda de escada, ou queda de uma cadeira, ou queda no banheiro, principalmente intoxicação, medicação, ou intoxicação alimentar e choque elétrico. Diante de um acidente, se faz necessário, primeiramente, acionar o SAMU no 192. Mas antes que este socorro chegue, algumas ações podem ser feitas ainda na residência. O médico do SAMU explica como agir no caso de quedas, queimaduras, choque e intoxicação. O choque elétrico é semelhante à queimadura. O local, você tem que resfriar o local. Se a pessoa ainda estiver tomando o choque, tentar desligar a rede, tirar a pessoa da fonte de energia. Deixar o paciente confortável no local, quando está em intoxicação. Se estiver vomitando, deixar vomitar, não deixar impedir e não provocar o vômito. Em alguns casos, é melhor não provocar o vômito do que pode provocar mais lesão ainda. O Pacto Nacional pela Redução de Acidentes terá reforço. Mudanças nas leis, ações de empresas estatais e distribuição de bafômetro pelo país serão algumas das medidas a serem adotadas para diminuir o número de acidentes nas estradas brasileiras. Até o fim do ano, serão distribuídos um milhão de bafômetros para os detrans de todo o país. Mas, atualmente, está em discussão no Congresso Nacional a aprovação de um projeto de lei pela tolerância zero no trânsito. Uma nova lei prevê que os animais que forem detectados em aeroportos de todo o país poderão ser abatidos. A medida pretende evitar colisões com as aeronaves e vale principalmente para as aves que representam os maiores riscos de acidentes. As colisões entre aviões e animais no país aumentou 127 registros em 1996 para 1.460 ocorrências no ano passado. Na maioria dos incidentes, as aves mais atingidas foram A permissão de abate de aves próximo a aeroportos foi concedida por meio da lei 12.725 sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A norma foi motivada pelos episódios cada vez mais frequentes de choques entre aves e aeronaves no Brasil. Dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos mostram que ocorreram, nos últimos 10 anos, cerca de 5 mil colisões entre aves e aeronaves em todo o território nacional. Embora a morte de animais seja permitida para resguardar a segurança nos aeroportos, a medida é para ser aplicada em último caso. Para evitar o abate, a lei estabelece também a criação do manejo da fauna que passa por aprovação do IBAMA. No manejo, as aves podem ser capturadas e encaminhadas para outros lugares, mas a presença de aves no entorno do Aeroporto Internacional de Belém também preocupa, já que a área é cercada de bairros que possuem pontos de lixos e lagos que atraem muitas aves, incluindo os urubus. Ela foi estabelecida pelo CONAMA, uma resolução do CONAMA, que num raio de 20 quilômetros, a partir do centro geográfico do aeroporto, não pode ser instalada nenhuma atividade ou empreendimento que atraiam pássaros. A nova lei prevê área de segurança aeroportuária, manejo da fauna, abate de animais, só será permitido após comprovação de que o manejo não gerou resultados significativos, bem como do impacto ambiental ou do custo econômico. Punições que vão de multas com valores de mil reais a mais de um milhão e multa diária a partir de 250 reais a 12.500 reais. Nós temos ações que foram, digamos, elaboradas em 2008, quando da criação de uma comissão de prevenção do perigo aviário no aeroporto internacional de Belém. E essas ações contemplam... Tem vários parceiros, Dentre elas temos a CESAM, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, IBAMA. E foram identificados pontos críticos de descarte de lixo no entorno. E em cima desses pontos nós chamamos esses, digamos, os gestores municipais, os órgãos municipais na esfera municipal, federal e estadual também, para participar dessa comissão. E a partir daí nós começamos a identificar essas ações. E uma lei municipal de Belém proíbe a circulação de animais e bicicletas nas praças em determinados horários. A lei foi criada em 1997 e hoje a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fiscaliza seu cumprimento. É claro que eles precisam sair dos apartamentos e casas e passear. As praças são os lugares escolhidos por quase todos os donos de animais. Mas a lei municipal 7.831, criada em 1997, proíbe a circulação de animais e bicicletas nas praças de Belém. O objetivo da lei é organizar e gerenciar o fluxo de pessoas e animais dentro das praças. É uma questão de segurança, porque imagina o fluxo de animais, bicicletas, nesse período de maior movimentação da praça, poderiam ocasionar acidentes e outras coisas. Por lei, as pessoas que forem flagradas andando de bicicletas ou passeando com animais nas praças de Belém, nos horários de 6 às 9 horas da manhã e de 4 às 8 horas da noite, deveriam ser notificadas e mutadas. Mas, por enquanto, a SEMA, em parceria com a Guarda Municipal, realizam apenas o trabalho de orientação e educação dessas pessoas. Elas serão orientadas, a gente não está com a intenção de aplicar diretamente multas nem nada, mas elas serão orientadas e educadas até que a gente consiga chegar no nível em que a gente consiga aplicar as multas. Além dessa lei, outra relacionada ao passeio com animais deve ser obedecida para manter as praças limpas. A gente tem duas leis, a 7.831, que ela regula os animais e as bicicletas dentro das praças, e a 8.249, que ela já vai regular a questão do recolhimento das fezes. Entendeu? São essas duas proibições. O Ministério da Saúde anunciou a criação de 1.623 bolsas de residência médica para 2013. Esse número corresponde a 15% das vagas existentes no país. As bolsas serão para 19 especialidades consideradas prioritárias e com carência de profissionais, como radiologia e medicina de família. O Ministério também anunciou outras 1.270 bolsas de residência para outros profissionais de saúde, como enfermeiros. A média brasileira atual é de 1,8 profissional a cada mil habitantes. Além disso, existe uma grande desigualdade entre as regiões do país. A região norte, a relação é de 0,9 médico para mil habitantes. A Amazônia é considerada como uma das regiões menos industrializadas do país, com uma economia que prioriza a exportação de produtos semi-elaborados. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e outras instituições debatem os novos incentivos para a industrialização da região. Secretários de Planejamento representaram os nove estados da região amazônica. A política industrial foi apresentada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Sabemos que a Amazônia é uma região muito singular do capitalismo brasileiro, mas apresenta níveis elevados de incompetitividade. Nós temos setores na região que são profundamente, vamos dizer assim, competitivos. E sabemos que a região, em relação ao restante do Brasil, é uma região que perde muito fôlego em muitos setores. Então, com a intenção dessa proposta aqui, a gente reuniu os estados, mas não somente os estados, a Federação da Indústria, Agricultura, SEBRAE, e mediante uma grande parceria, uma grande aliança, debater a questão do desenvolvimento industrial. Por quê? Para que a gente consiga resolver a questão de setores importantes para a região que possam se tornar, em questão de cinco, dez anos, ainda mais competitivos. Então, é uma proposta ousada, uma proposta inovadora, porque nunca tivemos até então na Amazônia uma política de desenvolvimento industrial. Federações das Indústrias e da Agricultura também participaram do encontro e opinaram sobre as melhores ações para o desenvolvimento do setor. Esse plano, principalmente a logística para nós, principalmente o estado do Amazonas, que nós temos uma diversidade bastante grande com relação à seca, enchente, quer dizer, é a questão do transporte para nós, o essencial para esse projeto. O debate, realizado em Belém, discute uma forma de aliar as ações da Amazônia com a política de desenvolvimento do Brasil, previstas no plano do governo federal. O Plano Brasil Maior busca sustentar o crescimento econômico do país, provocando uma inovação no Parque Industrial Brasileiro. Até 2014 serão implementadas uma série de medidas que visam a produtividade nacional. O Plano Brasil Maior envolve 19 conselhos de competitividade e cada conselho de competitividade tem elaborado suas agendas setoriais. A nossa intenção é de que, a partir da priorização de setores no âmbito dos estados e também de toda a Amazônia legal, nós possamos fazer a aplicação dessas agendas e o alinhamento dessas agendas visando exatamente fazer com que a repercussão do Plano Brasil Maior se dê favorecendo o desenvolvimento industrial na região. Após ouvir os estados e as federações, será elaborado um documento com as ações concretas. O Brasil ganhou 20 posições em um ranking global sobre desigualdade de gênero. De acordo com a lista elaborada pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a posição de número 62 entre os 135 países pesquisados. A primeira colocação é da Islândia pelo quarto ano consecutivo, seguida pela Finlândia, Noruega, Suécia e Irlanda. No lado oposto está o Iêmen, considerado o país com a pior desigualdade de gênero do mundo, entre os países da América Latina e do Caribe, a Nicarágua, e os países com a menor desigualdade de gêneros, seguida de Cuba e Barbados. E você acompanha ainda nesta edição alguns cuidados necessários na hora de tratar os cabelos. Interno das Casas Penais do Pará são premiados em concurso de pintura e a Escola Amada e Celeste em Belém promove gincana solidária. Os professores da Universidade do Estado do Pará resolveram, em assembleia, terminar a greve. Cerca de 14 mil alunos que estavam sem aulas há 41 dias devem retornar às aulas hoje. A expectativa do Sindicato dos Professores da UEPA é de que os representantes da categoria sejam recebidos amanhã pela Secretaria de Administração do Pará para novas negociações. O calendário escolar deve ser encerrado no máximo até janeiro do próximo ano. Os cuidados com os cabelos estão em primeiro lugar quando o assunto é beleza, mas especialistas alertam que alguns tratamentos químicos podem causar danos à saúde se não forem aplicados com cautela. Na hora de procurar um salão de beleza para realizar um tratamento de cabelo, é preciso tomar alguns cuidados. Brenda, que tem os cabelos tratados quimicamente, por sorte, não sofreu nenhum problema de saúde por conta dos procedimentos aplicados, mas admite não ter tomado todas as precauções necessárias. Na verdade, as referências do profissional já tinha, porque eu já fazia bastante tempo cabelo com ela, com a cabeleireira, mas sobre os produtos eu não procurei saber, na verdade eu não procurei saber mesmo. Este médico alerta para os sintomas graves que podem surgir. No momento da aplicação, às vezes, quando há uma reação qualquer a um produto desse, usado por alisamento ou para tintura, etc., normalmente a reação que aparece é uma reação de ardência. Quando o processo é muito intenso, aparece dor também. Isso pode ser imediato. No momento em que a coisa estiver sendo feita, pode aparecer isso. Pode até haver ferimentos do couro cabeludo. Quando a coisa é mais intensa, o produto é mais agressivo. O cheiro forte e a irritação nos olhos também são sinais de que há algo errado com o manuseio do produto. Quem vai explicar para a gente como funciona na prática, os cuidados que o profissional deve ter na hora de aplicar esses produtos químicos é o Jorge, que é cabeleireiro há muitos anos. Já, Jorge, quais são os principais cuidados que o profissional deve ter na hora que a cliente chega no salão e pede um determinado tratamento? Pois é. Então, geralmente elas têm dificuldade aqui nas andulações dela. Então, elas querem porque querem tirar andulações. Sendo que a Brenda tem mechas, então jamais a gente vai aplicar um produto forte que tire as andulações dela. Então, o que eu indicaria para a Brenda, como ela tem mechas e está bem saturada de química, ou seja, coloração, a gente ia indicar uma nutrição profunda para ela não danificar mais o cabelo dela ainda. O mais correto seria procurar um profissional da área, no caso cabelo, pelo cabeludo, e ser afeto ao dermatologista. Porque esse também é um problema, porque às vezes, no próprio local em que se faz, já começa a receitar, não, olha, está ardendo, olha, compra o remédio, passa isso, é uma coisa incorreta. Então, se houver uma coisa dessa, precisa realmente de um controle técnico por uma pessoa balizada, no caso seria a dermatologista, que é para não complicar mais do que o produto está complicando. E a partir daí, identificar que produto produziu para não usar mais, né? Senão, nós teremos problemas realmente sérios. Os brasileiros que fizerem viagens curtas de até três meses para os países da União Europeia continuam livres da necessidade de visto. O acordo de reciprocidade do Brasil com os países europeus foi renovado este mês. A novidade é que foram incluídos Letônia, Malta, Chipre e Estônia, países que passaram a fazer parte da União Europeia. Dos 27 países que integram atualmente a União, o acordo só tem como exceção o Reino Unido e a Irlanda. As cidades do interior passaram a ser o foco de novos empreendimentos imobiliários, entre eles os shopping centers. Este é um movimento em todo o Brasil. Para a maioria das cidades, os efeitos são extremamente positivos, mas nem sempre a população consegue aproveitar as chances profissionais que vêm junto com as novas lojas. E não são poucas. Um shopping médio tem, pelo menos, 100 lojas satélites, sem contar lojas âncoras, superlojas e quiosques. Na pior das hipóteses, são mais de mil empregos que surgem. Porém, a grande maioria dos interessados não está qualificada para assumir os cargos oferecidos. Aí, o que é que acontece? Os empreendedores, que prefeririam contratar gente local para ocupar as vagas, se veem obrigados a levar gente de outras cidades. Para que isso não aconteça, só há um caminho, o da profissionalização. Existem bons cursos, gratuitos ou bem baratos, oferecidos por instituições como Senac e Sebrae. Não espere que o shopping inaugure para buscar qualificação. Comece já. Até a semana que vem. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Vários fatores podem levar à doença, como questões sociais, psicológicas e biológicas. Estudos mostram que uma em cada cinco mulheres que dão à luz acaba sofrendo de depressão pós-parto. Especialistas também recomendam que amigos e parentes de pessoas que sofrem de depressão participem do tratamento. A OMS alerta para a necessidade de combater o preconceito em torno da doença e incentivar os governos a implementarem tratamentos adequados. O presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, Cardeal Cláudio Hummes, está no Pará em visita pastoral. Ontem ele teve um encontro com seminaristas. 140 seminaristas do Instituto de Formação Presbiteral do Regional Norte 2 acompanharam as palavras do Cardeal. Dom Cláudio Hummes é presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. O serviço existe há 10 anos e é formado por cinco bispos. Uma forma de marcar a presença da CNBB na região. Além dos seminaristas, professores, reitores e diretores do Instituto acompanharam o diálogo. Dom Cláudio Hummes esteve em Ponta de Pedras, Abaetetuba e passará por Castanhal até retornar a São Paulo. E quem também está na capital paraense é o bispo de Blumenau, em Santa Catarina, Dom José Negri. Ele preside hoje, às seis da tarde, a missa na Basílica Santuário de Nazaré. A repórter Larissa Cristina conversou com o bispo que visita Belém pela primeira vez. Marcos, durante toda a quadra nazarena, vários bispos são convidados a celebrar a Santa Missa na Basílica de Nazaré. E hoje, especialmente, quem vai celebrar é o bispo de Blumenau, que está aqui ao nosso lado, Dom José Negri. Dom José, fala para a gente, pela primeira vez em Belém, como é que está a expectativa? Sim, é a primeira vez que estou chegando e já ouvi falar muito deste sírio de Nazaré. É a convite de Dom Alberto, então estou aqui para celebrar esta missa. Estou ansioso para ver este povo muito devoto de Nossa Senhora. O senhor já teve alguma preparação para presidir esta Santa Missa hoje à noite? Já está pensando em algo especial para a humilha, por exemplo? Sim, o tema que me foi dado é Maria, Mãe da Divina Providência. Então, vou tentar de comunicar ao nosso povo a importância de Nossa Senhora, de Maria, que é medianeira, que através da bênção e da graça de Deus, ela chega até o nosso povo, em todas as nossas necessidades. Como é que o senhor vê esse trabalho da Arquidiocese de Belém, que durante a quadra nazarena convida esses bispos de todo o Brasil a celebrarem conosco? Me parece muito importante porque nós somos igreja, e portanto a igreja é um corpo só. Tanto também nós que somos do Sul, participando deste grande evento, se torna também uma maneira de poder vivermos igreja juntamente e nesta grande e belíssima devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Muito obrigada, Dom José. Uma ótima celebração, senhora. E a gente lembra, Marcos, que a celebração presidida por Dom José Negri acontece hoje às 18 horas na Basílica de Nazaré. É com você. O oitavo mutirão brasileiro de comunicação será lançado oficialmente no próximo dia 31 de outubro. O lançamento acontece na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. No evento, haverá uma palestra sobre o tema central, comunicação e participação cidadã, meios e processos. Também será apresentada a programação completa para os cinco dias de evento, que acontecerá entre 27 de outubro e 1 de novembro de 2013, em Natal. O evento é uma organização da CNBB, Cignes Brasil e Arquidiocese de Natal. O Multicom reúne comunicadores, profissionais, pesquisadores, professores, agentes de pastoral de todo o país. Interno das Casas Penais do Pará participaram da terceira edição do concurso de pintura promovido pela Arquidiocese de Belém. Os cinco primeiros lugares com o tema Sírio de Nazaré foram premiados nesta manhã. As telas estão expostas na sede da Suzipe. 31 quadros foram produzidos na terceira edição do Libertarte. O concurso, promovido pela Arquidiocese de Belém, através da pastoral carcerária, premiou os cinco melhores trabalhos. Ver essa arte produzida pelos presos é algo precioso. Este primeiro lugar do concurso deste ano expressa exatamente essa possibilidade de libertação. O quanto a devoção à Nossa Senhora e a corda no meio faz com que a pessoa seja como que envolvida nesses laços de amor, como diz o profeta Oséias. E ali se abre a possibilidade da libertação que começa por dentro, começa do coração. Jairo Rodrigues ficou em primeiro lugar com a tela Fé Sem Barreiras. Além da quantia em dinheiro, o interno ganhou reconhecimento. Representa uma autoestima ótima, muito maravilhosa. Uma ajuda também financeira para a minha família que estava precisando. E mostrando também, abrindo portas para outras pessoas, dizendo que ela pode concorrer. E quem sabe, através da telecomunicação agora, pode abrir até a dizer alguém, pode olhar e dizer assim, vou dar uma oportunidade para esse cara e dar um emprego para ele. O segundo lugar foi para a tela Fé e Liberdade de Edinaldo Costa, que participa pela primeira vez do concurso. A fé é a fé que liberta. A gente tem a fé, a gente realmente, a fé nos liberta de qualquer coisa, qualquer uma prisão, de uma doença, de uma pessoa, de qualquer coisa. A fé é tudo, né? Eu creio que a fé seja tudo na vida do ser humano. O concurso é realizado desde 2009 e este ano aconteceu em 10 unidades prisionais do Pará, com o tema Sírio de Nazaré, a festa do povo. Os internos tiveram cinco meses para produzir as obras. Os trabalhos foram avaliados por um grupo de juízes que escolheram os cinco melhores. Ele serve para várias coisas. Não só a premiação financeira que os internos vão receber hoje, mas a conexão com a realidade. E, ao mesmo tempo, a conexão com o universo de estar preso. Então, o preso, por meio da arte, ele não perde essa conexão com o mundo lá fora. A premiação foi entregue nesta manhã em uma solenidade na sede da Suzipe, em Belém. A resolução de exercícios do Enem será o foco da edição de outubro do projeto Cinema, Música e História do Vestibular, que acontece na sessão audiovisual da Biblioteca Arthur Viana. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, as palestras de caráter lúdico para os vestibulanos envolvem a história mundial brasileira, música e filmes. E essa resolução de exercícios do Enem será a edição deste mês aqui do projeto da Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, que acontece hoje de 2 da tarde às 6 da tarde e no sábado de 9 da manhã à 1 da tarde. Lembrando que a entrada é franca. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. A Escola Madre Celeste, em Belém, promove uma gincana solidária. Entre as atividades desenvolvidas está a arrecadação de alimentos não perecíveis. Marcos, ano passado, cerca de 3 toneladas foram arrecadadas pelos alunos aqui do Madre Celeste. E este ano a expectativa é que cresça este número. A professora Luciana vai explicar para a gente o grande objetivo dessa gincana. É o terceiro ano que vocês realizam. E qual o objetivo disso, professora? Isso é o terceiro ano que nós estamos realizando a gincana no colégio. E o objetivo é estimular o espírito de solidariedade em nossos alunos, de cooperação e de amor ao próximo. Arrecadando alimentos para serem doados às instituições que precisam desse apoio. Além desses alimentos, também são arrecadados brinquedos. E o principal, no dia da gincana, tem uma grande mobilização. Isso. No dia 26, agora, sexta-feira, 26 de outubro, estaremos realizando a culminância desse evento aqui no colégio. Através de atividades culturais, tem também a entrega dos brinquedos, como você mencionou. E sexta-feira, estaremos fazendo a culminância desse evento aqui no colégio. E o Arthur, que está aqui também conosco, vai falar. A sua turma está participando também, Arthur. Como é que está o trabalho de vocês? A gente está participando. A gente está tentando arrecadar cada vez mais alimentos para a nossa turma. E vamos doar tudo para as instituições. Agora, para que as pessoas possam entender, vocês, alunos, vão para as ruas para poder convencer as pessoas a doarem? Como é que é esse trabalho de vocês? A gente sai nas ruas pedindo alimento. E a gente também vai em empresas que possam doar os alimentos para a gente, para serem doados. Agora, professora, para a gente conscientizar, então, quem mora aqui ao entorno da escola, que possa conhecer a gincana, saiba o que está acontecendo, possa colaborar com os alunos. Nós agradecemos o apoio de quem estiver disposto a ajudar com esse ato de solidariedade junto conosco. Então, é só comparecer no colégio, disponível a ajudar, que nós estaremos aqui agradecendo, né? De braços abertos e agradecidos pelo apoio. Muito obrigada a vocês pela participação. A gente deseja uma ótima gincana e que vença a melhor equipe, então. É com você, Marcos. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho